E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Pascal e você tá aqui no canal Falando Nascar e estamos agora no esquenta para o Clash, mas eu já tô de olho aí em Daytona mesmo, que é onde o bicho realmente vai pegar. O Clash vai ser bacana, mas Daytona vai ser melhor ainda. Mas antes de mais nada, vamos dar uma recapitulada em algumas questões aí da Nascar, coisas que mudaram, que às vezes a gente vê tanta notícia que a gente esquece. Vamos lá, é importante lembrar. Obviamente, isso já foi falar, todo mundo já sabe, Kyle Busch vai correr pela Richard Tillerwens, número 8. Ty Gibbs assume o que era o antigo carro dele e vai correr com 54. Tyler Redd, que tomou aquele pé na bunda, vai para o 45 na 23-11, 23-11. Almeidinha vai assumir o 16 na full-time, na Cup, e com isso Chandler Smith assume o carro dele na Xfinity. Noah Gregson sobe o 42 da PED GMS, que agora se chama Legacy. Ty Dillon também deixou a PED e vai ser companheiro do Coriola Joy, na Spire Motorsports. Imagino que deve ter aí algum acréscimo financeiro para ajudar, que querendo ou não é uma equipe, não vou dizer pequena, mas mediana, vamos lá. Se esperava mais até, tomara que tenha um aporte bacana aí para melhorar. Vai ser uma dupla interessante de acompanhar. Cole Custer foi rebaixado para a Xfinity. Quem assume o carro dele é o Ryan Preece, que é a chance da vida dele, os olhos vão sair em cima dele. Lembrando que esse carro, o 41, é patrocinado pela própria Stuttgart. Poucas vezes você vê esse carro com algum patrocínio, poucas vezes mesmo, na maioria da raça. Então, é um cara que vai ter que mostrar o resultado na pista, não só dinheiro. Claro, vai que, né? Mas, a princípio é isso. John Hunter Nemechek vai assumir o carro número 20 da Joe Gibbs Racing, assim como o Sam Smith, que veio muito bem ano passado, incomodou para caramba. Porém, o John Hunter vem aí como meio que líder e se espera muito dele para esse ano. Vamos acompanhar, já que se esperava tanto na Troik e o cara bateu na porta, na trave várias vezes, né? Vamos ver esse ano como é que vai ser. Sam Smith também. E o Parker Kligerman, que era aquele piloto repórter, vai pilotar full-time pela Big Machine Racing na Xfinity. Esse ano também é uma chance. Então, assim, a gente tem pilotos aí que volta e meia estão no grid e que estão recebendo oportunidades. e eles vão precisar mostrar na pista esse ano. Então, vamos lá. Tirando o Clash, que vai ser aquela festa, que já está confirmado, Cypress Hill, no intervalo vai tocar o Scalifa também. Então, assim, é uma festa, uma introdução, é um marketing da Nascar. E é legal, é um esquenta, vamos assim dizer, porque a verdadeira corrida vai estar ali em Daytona. Daytona, a gente já tem confirmado alguns pilotos interessantes que precisam se classificar. Travis Pastrana, como já foi falado, Jimmy Johnson. Chandler Smith vai correr pela Colleague no carro número 13. Fizeram um drama essa semana inteira e ontem, ontem, ontem que confirmaram. Austin Hill também vai correr e o Zen Smith também. Falta confirmar uma pessoa que a gente gostaria muito que corresse esse ano, que é o Hélio Castro Neves. As negociações com a Trackhouse não funcionaram. Simplesmente eles preferiram reservar o carro 91 para circuitos mistos. Não sei se é uma questão de patrocínio, qual foi a questão, não saberemos até que eles resolvam falar. Mas sei que ainda tem a posição de correr no The Money Team, no time do boxeador lá famosinho, cheio da grana. Flávio Mayweather. E pelo que ele hoje está em negociação. Imagino que seria a questão, obviamente, como tudo é questão financeira. Então a gente torce aí para que o Hélio Castro Neves participe. Também vale muito a pena destacar que é uma notícia muito boa. Já foi ventilada essa semana que o Paludo vai correr três corridas esse ano. Também numa entrevista que eu vi dele falando sobre correr em circuito oval, questionaram ele se ele teria interesse, se ele teria sim. Mas ele deixou claro que ele precisaria de algumas corridas para correr em circuito oval, que não é tão simples assim. Os caras estão correndo toda semana em oval, um final de semana atrás do outro e de repente ele chega, opa, vou correr um oval. Não é fácil entrar, ele precisaria de umas quatro, cinco, até seis corridas. Mas o bacana é que isso pode ser uma realidade para o ano que vem. E eu torço muito e a gente tem que torcer porque é um representante que quando chega lá faz bem. E ele tem um carro bom na mão na Xfinity, toda vez que ele vai, que é o carro do Dale Jr. E esse ano ele vai correr com 88. E é um carro que tem certo significado e precisa estar lá, pode estar em top 10. Todas as corridas que ele fez ano passado, apesar dos toques, ele estava muito bem. Então a tendência aí da gente ter brasileiro nesse ano aí competindo. E podendo competir, podendo estar lá e facilmente conseguir um top 10. As notícias também dessa semana é que Kevin Havik e Kyle Busch vão correr algumas corridas pela SRX. Muito bacana que esse tipo de corrida esteja crescendo com pilotos de nome e esses dois vão agregar bastante. Tanto o Hélio Castro Neves corre lá, o Gordon também, uma galera que corre lá. E isso dá ênfase aí para ter mais corridas, mais pilotos e isso é muito bom para o esporte. O Landon Cássio essa semana avisou que está fora porque o patrocinador dele vai agir estar em falência. Essa é a realidade. E com isso teve que retirar o patrocínio dele. Ano passado pagou, ano passado pagou dois anos, ano passado pagou adiantado. E esse ano, obviamente, não conseguiu pagar por entrar em pedido de falência. E aí Kevin Havik já anunciou que é sua última temporada na Nascar. Ano passado ele já tinha deixado isso bem claro. Mas eu acho que ninguém quis acreditar. E esse ano também, o mais interessante na entrevista dele, ele falou Eu não vou me aposentar para voltar e fazer 3, 4 corridas no ano seguinte. Bom, isso é o que ele fala, né? Vai que não volta. Ele quer se aposentar e se dedicar a outras coisas. O filho dele está correndo de kart. É possível que ele entre aí na SRX também para competir mais corridas. Enfim, é um grande piloto em fase de final de carreira. E com certeza esse ano o bicho vai dar tudo o que ele pode. Alguns bafões em questão de patrocinador. Danny Hamlin está no seu último ano do patrocínio da FedEx. Não se espera mais uma novela, caiu o Bush, renova ou não renova. Por um outro lado, se a Joe Gibson Racing perde o Danny Hamlin, o Danny Hamlin é dono de equipe, ele pode muito bem para a sua equipe. Ou decidi parar, ele disse que ele só pararia quando ele ganhasse a última corrida, que é a corrida de Phoenix. Então, vamos ver se o cara vai ter aí madeira para chegar lá, madeira de campeão. Mas provavelmente vai desenrolar durante o ano. Ou o Joe Gibbs quer se desfazer desses pilotos mais antigos e mais caros. Ou, e aí a gente vai assistir uma mesma novela que nem foi no ano passado. Ou vai se resolver rapidinho, porque eu acho que a postura do Danny Hamlin é diferente da do Kyle Busch. E a própria FedEx é uma empresa sólida e que pode muito bem aí patrocinar por mais uns dois anos. Alex Bowman também entrou no seu último ano de contrato com a Hendrick Motorsports. E o patrocinador Wally, que é o que mantém ele no carro também esse último ano e vai depender muito da renovação desse contrato com a patrocinadora. Que isso é uma novela aí para os próximos meses, mas não falta noiva para a Hendrick, sempre vai conseguir aí um bom patrocínio. E por sorte do Alex Bowman também hoje tu não tem nenhum piloto se destaque para trocá-lo, se ele perdeu o patrocínio, que a Hendrick tem, meu Deus, precisa pegar um outro piloto que tem patrocínio para colocar ali. Eu acho que isso não é uma possibilidade de momento, porém temos um campeonato inteiro ainda e muitas pessoas aí podem se destacar, muitos pilotos ainda podem aí aprontar. E o Alex Bowman, se não cuidar e não tiver aí um ano mais sólido, pode dar adeus a um carro de ponta que é o carro da Hendrick. Bom, e eu acho que está tudo atualizado aqui, não tem muito o que falar mais. É só esperar por Daytona, vou fazer um outro vídeo falando sobre os duels e sobre como está a situação lá, porque esse vídeo aqui ficou muito comprido. Beleza? Muito obrigado para quem assiste, segue o canal, dá um like aí, comenta embaixo se achou alguma coisa interessante, se faltou alguma coisa, fiquem à vontade. Beleza? Obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.